Música É isso aí galera, chegamos aqui na praia de Itaúna Tá começando aí o segundo dia do Mundial de Surf, WSL As meninas já tá ali na água, a primeira bateria das meninas Já tem uma brasileira, a gente tá vibrando com ela aí, claro né Com certeza representando o nosso país aí Então fica ligadinho que a gente vai mostrar tudo pra vocês aí Música 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 E é isso aí galera, chegamos ao final aí do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreva no canal, deixe o seu like Deixe o comentário aqui embaixo se você curtiu O que você sentiu falta aí E o que você espera ver aqui no canal Dá essa moral pra gente aí galerinha Tamo junto pessoal, um forte abraço Até a próxima Música E aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti